Fiz um fake amor, fiz um fake amor, grato Pra destapear de tanto que eu te quero Cê não vai notar, sei que é a obsessão Uh, fiz um fake amor, fiz um fake amor, grato Desse que vem na produção, o mais bravo de São Paulo E só aqui, aqui está, que sucesso com a mulherada Resolve secada, eu sei 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?